Item de número 18, processo 70-09-09 de 1983, prorrogação do prazo da concessão da usina hidrelétrica Tijuco Alto, otorgada à Companhia Brasileira de Alumínio, por meio do decreto número 96.746 de 88, localizado nos municípios de Serro Azul e Adrianópolis, no estado do Paraná, e Ribeira, no estado de São Paulo. O relator diretor, Raíbe Barros. O auto foi otorgada por um prazo de 30 anos, em 21 de setembro de 1988, por meio do decreto número 96.746, conforme consta no artigo 2º do ato de otorga, a concessão destina-se à produção de energia para uso exclusivo. Em 13 de agosto de 2012, por meio da correspondência sem número, a concessionária solicitou a recomposição do prazo dessa concessão. Em 12 de setembro de 2012, por meio do ofício 817, a SCG solicitou à concessionária a apresentação de documentação complementar para a instrução do processo, que foi atendida em 18 de outubro de 2012. Em 18 de dezembro de 2012, por meio do memorando 1148, da SCG consultou à PGE, quanto à possibilidade de atendimento do pleito de recomposição do prazo de concessão. Em resposta, a PGE emitiu o parecer número 147, de 2013. Em 12 de agosto de 2013, a CBA protocolou a correspondência sem número, solicitando novo exame ou parte da PGE do pleito de recomposição da concessão. Em 19 de setembro de 2013, por meio da carta VEGJ359136, a CBA solicitou a prorrogação da concessão da UAHT Juco Alto, nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Em 29 de outubro de 2013, por meio do parecer nº 0527, a PGE analisou os novos argumentos apresentados pela interessada, mantendo a recomendação exarada no parecer 147, manifestando-se pela impossibilidade de recomposição do prazo contratual da concessão. Em 28 de janeiro de 2014, a diretoria, por meio do despacho 169, decidiu indeferir o pedido da CBA de recomposição do prazo de concessão da UAHT Juco Alto e dar a doação como termo inicial do contrato da data de emissão da LP para o empreendimento e encaminhar o processo ao Ministério da Energia, após a regulamentação da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para a decisão sobre o pedido de prorrogação da concessão. Em 17 de fevereiro de 2014, a CBA interpôs pedidos de reconsideração em face do despacho 169, de 2014, solicitando que a NEO remetesse os autos à MME, opinando pelo deferimento do pleito de recomposição do prazo de outorga. Em 6 de maio de 2014, a diretoria, por meio do despacho 1393, decidiu negar o provimento ao pleito da empresa. Em 11 de maio de 2015, o processo fevereiro distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata-se de uma concessão outorgada antes da Constituição Federal de 88 para uso exclusivo, não tendo sido realizada licitação, nem leilão mediante pagamento de UBP ou de tarifa. Portanto, não existindo obrigações recíprocas, não há que se falar em equação econômico-financeira, razão pela qual a Procuradoria reiteradamente opinou pela inviabilidade do pedido de recolíbrio para recomposição do prazo de outorga. Do mesmo modo, ao que parece, a usina de Tijuco Alto não é alcançada pela Lei nº 12.783, de 2013, que permite a prorrogação das concessões de forma a assegurar a continuidade, eficiência do serviço e a modicidade tarifária, visto que o empreendimento sequer teve sua construção iniciada por entrados ambientais. Trata-se do pedido de prorrogação da concessão UBP de Tijuco Alto, protocolado pela empresa em 19 de setembro de 2013, o qual aguardou a deliberação de outra solicitação da empresa, protocolada em agosto de 2012, de recomposição do prazo decorrido desde a outorga. Isso porque, caso esse primeiro pleito da empresa fosse atendido, a vigência da concessão poderia ser estendida em mais de 30 anos, contados a partir da emissão da licença ambiental. Quando protocolou a solicitação de prorrogação da concessão, a empresa ainda vislumbrava a recomposição do prazo. Desse modo, indicava que o termo final da outorga seria definido somente quando da apreciação daquele primeiro pleito. E, nesse contexto, a empresa manifestou concordância integral com as condições estabelecidas na Lei nº 12.783 e apresentou a documentação nela exigida, requerendo o deferimento da prorrogação da concessão da UBP de Tijuco Alto pelo prazo legalmente estabelecido, mas ressaltando que a prorrogação deveria ser dar somente após exaurido o prazo de concessão devidamente recomposto. Assim, a solicitação de prorrogação do prazo visou o atendimento à antecedência mínima de 60 meses, definida no artigo 1º da Lei nº 12.783, mas a empresa contava com a recomposição do prazo da concessão e, desse modo, julgava que a prorrogação se daria apenas a partir do vencimento de tal prazo recomposto. Ocorre que a recomposição do prazo requerido pela empresa foi negada pela ANEL através do despacho 169 e 1393, restando ao concessionário, desse modo, pouco mais de três anos para a exploração do objeto da concessão. Dada a ausência de licenciamento ambiental até o presente momento e considerando o prazo necessário para a construção da usina, é razoável assumir que, mesmo considerando um cenário bastante otimista, não se mostra factível a entrada e a operação da usina ainda na vigência da atual concessão. Diante de tal cenário, o SCG concluiu que deve restar também denegado o pedido de prorrogação da concessão com base na Lei nº 12.783, visto que a referida legislação pressupõe ativos em operação que passarão a receber tratamentos diferenciados a fim de permitir a continuidade da prestação dos serviços a custos módicos, situação inaplicável à concessão da UAH de Chico Alto. As prorrogações de prazo de concessão de serviços públicos são regidas pela Lei nº 9.074 e nº 12.783. Ambas as leis se baseiam na premissa de que a prorrogação de prazo deve assegurar a continuidade e eficiência na prestação dos serviços visando a modificidade tarifária. E no caso da UAH de Chico Alto, no entanto, a continuidade da prestação dos serviços não será assegurada com a eventual prorrogação da concessão. Tampouco há que se falar em modificidade tarifária, vez que a construção da usina sequer foi iniciada. Ainda estando na discussão, sua viabilidade é mental. Não há que se cogitar, portanto, a aplicação desse dispositivo para o caso concreto. Desse modo, a SCG concluiu que as premissas essenciais que sustentam o arcabouço regulatório da questão não são aderentes ao presente caso. Portanto, a prorrogação da concessão da UAH de Chico Alto deve ser indeferida. Diante do indiferimento da prorrogação da concessão e considerando que a usina não deverá entrar em operação até o seu vencimento, resta, na verdade, recomendar ao MME que promova a extinção da concessão. Cabe mencionar que a decisão quanto ao pedido de recomposição do prazo da concessão, publicada no despacho 169, a diretoria informou que o processo seria encaminhado ao MME após a regulamentação da Lei nº 12.783 para a decisão sobre o pedido de prorrogação do prazo da concessão. Ocorre que, avaliando a consistência dessa recomendação, verifica-se sua inviabilidade, visto que a concessão da UAH de Chico Alto não se enquadra nas prescrições da Lei nº 12.783. Dessa forma, o encaminhamento indicado no despacho 169 deve ser revisto com vistas à instauração de procedimentos de extinção da autógrafa da UAH de Chico Alto e não no encaminhamento com recomendação a respeito da prorrogação da concessão. Diante do exposto do que consta no processo 70-00-909, barra 1.193-144, voto por recomendar ao MME o indiferimento do pedido de prorrogação da concessão e a instauração de procedimentos de extinção da autógrafa da concessão UAH de Chico Alto, autorgada por meio do Decreto 9.6.746 de 1988. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por recomendar ao Ministério de Minas e Energia o indiferimento do pedido de prorrogação da concessão e a instauração de procedimento de extinção da autógrafa de concessão da UAH de Chico Alto, autorgada por meio do Decreto 9.6.746 de 1988. Próximo item.